Cantando a música, adivinha o que, do compositor Lulu Santos, eu peço a presença de Luiz Fernando Chavoli. Cadê meus beckballos? Cadê nossos partidos? Ainda me lembro, quero ver, só porque eu cheguei mais tarde. Ainda me lembro, quero ver, só porque eu não tenho nada. Ainda me lembro, quero ver, só porque eu não tenho nada. Ainda me lembro, quero ver, só porque eu não tenho nada. Ainda me lembro, quero ver, só porque eu não tenho nada. 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 Muito bem, esse foi Luiz Fernando Chaguri.